Olá, muito boa noite em Guarapuava, muito boa noite telespectadores da TV Araucária. Estamos com mais um edição do programa Joacir Rolim, aqui pelo canal 14. E hoje, pela alegria nossa, vamos bater aquele papo bem tranquilo com meu amigo Márcio. O Márcio, para quem não sabe, para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu, o Márcio é um deficiente visual, mas ele tem um grande talento que ele vai explicar para nós aqui. Márcio, boa noite e prazer em receber você no programa do Joacir. Boa noite, Joacir, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando, de estar vindo conversar comigo e mostrar o meu trabalho. Boa noite a todos os telespectadores da TV Araucária. E estamos aí. Junto e misturado? Junto e misturado. Tá certo. Márcio, vamos começar assim, Márcio. Lá na rádio, eu fiquei meio constrangido de ter perguntado as coisas, você já se pergunte o que você quiser. Tanto que ele falou assim, qual é o canal que vai passar? E ele falou para mim assim, o que adianta se eu não vou enxergar? Brincadeira desse tipo, e é que eu vou descontrair. Márcio, tudo começou, você era uma pessoa normal que enxergava normalmente. Mas há três anos atrás, para quatro anos atrás, uma fatalidade, você tirou a visão. Foi mais ou menos isso? Um acidente de carro, Márcio? Conte para nós como é que foi, então. Exatamente, no dia 4 de maio de 2014, eu bati o meu carro. Foi uma fatalidade, faltou freio no carro e eu meio se perdi, puxei o freio de mão e acabei batendo no muro. Então, o que acontece? Eu estava sem cinto de segurança, que é uma grande segurança que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e aconteceu comigo. Então, eu fui arremessado no para-brisa, levei uns 100 pontos na cara, no rosto, quebrei a costela, deslocou a minha perna. Então, foi um acidente bem violento. A proporção dele foi grande. Foi, ao ver assim, ninguém acreditava que eu iria sobreviver, porque que nem minha esposa falou que, o pessoal do SAMU falou que era difícil eu sobreviver, que a minha respiração estava muito fraca. Então, ali o que aconteceu? Como eu bati a cabeça no para-brisa, o meu olho, ele saltou para fora, ele deslocou a retina. Descolou tudo lá dentro. Então, daí, ali o que acontece? Eu bati o carro, era por volta, acho que 10, meia, 11 horas da noite, e fui acordar outro dia no hospital, já cego. Mas a batida foi instantânea. A hora que eu bati, eu já não enxerguei mais nada. Foi papum ali, já era. Foi rápido, o negócio instantâneo mesmo. Tá certo. E daí, como é que foi esse detalhe de você associar daí a tua parte, você era uma pessoa que enxergava normalmente, e daí como é que foi você se habituar com essa deficiência tua no teu dia a dia, nos teus afazeres, no teu hábito? Porque você trabalhava, você era uma pessoa normal que saía, brincava, jogava futebol, ia pescar, ia assistir filme, televisão, tudo. Como é que foi? Foi muito, pra você, foi uma coisa assim que traumatizou você ou não? Pois olha, no começo é complicado. É só Deus na vida da gente mesmo assim, pra gente superar o acontecimento. Porque eu era um rapaz que eu trabalhava, que nem você falou, eu corri todo dia, pra baixo, pra cima. Eu trabalhava com móveis, e daí de repente você acordar sem enxergar nada, foi complicado. O primeiro ano que eu tava cego, pois olha, eu fiquei depressivo, eu se trancava no quarto, não queria sair, só queria saber de dormir. E achava que a vida tinha acabado pra mim, que eu não tinha futuro. Então, no começo, olha, é triste, é só Deus assim, pra ir preservando. Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo pra ir preservando a vida da gente, o coração, ir moldando a gente. E a cada dia me mostrando assim que eu poderia tentar viver de outra forma. Que olha, eu vou até falar uma coisa, a pessoa que nasce com a deficiência visual, ela aprende tudo do jeito dela, mais rápido. Ela já vai aprendendo. E uma pessoa que numa altura da vida acaba perdendo a visão, não só por acidente, como tem vários outros fatores que eles perdem, diabetes, bastante coisa. É complicado, porque pra você reaprender, se reabilitar novamente, não é fácil. E daí, até Deus assistiu uma televisão no começo, ligava a televisão e ficava nervoso, porque não conseguia enxergar mais as imagens. E só pelo áudio ali, é complicado. Mas a gente tem força e Deus vai ajudando a gente e a gente vai... Exatamente. Mas eu achei curioso lá na rádio, quando você foi no meu programa de rádio lá, contando, que você e a dona Ivete, que tua esposa, sentam pra assistir televisão, pra assistir um filme. Daí tu se atravessa na frente e contam o filme pra ela antes de terminar o filme. E ela fica brava porque tem uns petelecos ali. Daí tu diz, não, pai, eu quero assistir o filme. Porque tu já assistiu aquele filme, tu guarda... Porque você acho que memoriza melhor do que a gente que tem visão. Você memorizou. Daí a dona Ivete assistiu televisão contigo, lá o filme. Daí tu começa a contar, agora vai acontecer isso. Daí ela diz, pô, então eu vou te ligar, tu me conta o filme. É verdade. É verdade, sim? É verdade. Tem muitos filmes que nós estamos assistindo ali, que eu já... Já tinha assistido. Eu já sei decorar o filme, o que aconteceu, eu assistia bastante filme, né? Sim. Ah, você tá certo. Mas o que você falou, então, quando você tinha a tua visão perfeita, você era marceneiro, você trabalhava com móveis planejados, esse tipo de coisa. Fazia móveis, é isso? Fazia móveis. Então você já tinha esse talento teu de trabalhar com as mãos. Com as mãos. E daí, você, com essa tua deficiência, você foi se reabitando, ou reassociando uma outra matéria, um outro produto, uma outra profissão, que hoje, você hoje, tem o teu ateliê aqui na rua Barão do Caparema, 245 esquina com a 17 de julho, né? Aqui no bairro Santa Cruz, a hora que você trabalha com isso aqui, que você tá vendo aqui, gente, ó, com lustres de cristais. É isso? E como é que foi? Como é que tudo começou? Você queria fazer algum trabalho e daí surgiu essa oportunidade de você fazer. Lúcio, o Alquê te sugeriu? Não, na verdade, o que eu faço hoje é um dom de Deus, é um talento de Deus, porque na minha condição de vida de cego, se não for Deus ali pra moldar eu ali, que nem... Não adianta eu falar que eu sou o cara, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que é só Jesus mesmo que me dá a sabedoria, a oportunidade de fazer. Então, esse meu dom aconteceu como que aconteceu? Como eu me acidentei e eu corri atrás de benefício do INSS, eu não consegui isso e aquilo, eu fui atrás de pessoas que eram amigos meus, pediam oportunidade pra mim voltar a trabalhar, porque até depois de cego eu já desmontei guarda-roupa e montei, e é só vendo mesmo a habilidade que Deus me deu. E eu não tive essa oportunidade, ninguém quis me dar, eu fui, amigos viraram as costas pra mim, não me atendiam mais celular, então eu comecei a se aproximar mais de Deus. Então, quando você tinha a tua visão normal, você tinha teus amigos, porque você tinha um carro, você tinha dinheiro, aí tu tinha amigos. Não, daí tinha amigos, tinha bolas. A pessoa ficou com essa deficiência visual, daí terminou os amigos, e daí te isolaram você, te descartaram. Bom, isso aí para nós não serve mais. Foi mais ou menos isso? Exatamente, porque daí o que acontece? Eu fiquei cego, eu não podia mais estar no agito com ninguém, não tinha mais nada a oferecer a ninguém, né? Sim. Então, é melhor deixar esquecido. E o que eles pensavam assim? Mas eu vou levar aquele encosto, eu tenho que levar pra cima e pra baixo, arrastando ele. Não é isso que passa na tua cabeça e na cabeça deles? Exatamente, eu imagino que seja isso, assim, até pelo, porque a pessoa quando tem alguma deficiência, aproveita da deficiência, de estar pedindo as coisas, e acho que de repente nesse fato aí, não, não vamos se aproximar do março, porque o março vai pedir dinheiro para dinheiro. Exatamente, de quem vai pagar isso? Então, o que aconteceu? Eu fiquei bastante triste, bastante revoltado. Se não fosse a minha esposa estar junto comigo, ter aguentado o Rojão comigo e estar aguentando, pois olha, eu não sei o que teria sido a minha vida, porque eu fui abandonado por todo mundo, todo mundo, todos, todos me abandonaram. Mas só teve uma pessoa que não te abandonou, né? Só uma pessoa, a minha esposa e Deus, Jesus lá que jamais abandona, o mundo inteiro pode te abandonar, mas Jesus jamais te abandonou. Exatamente. Então, você e a Ivete estão juntos já, casados, há cinco anos. Cinco anos. Então, veja bem, nesses cinco anos, três, você está com uma deficiência visual, mais ou menos isso. Três. Então, ela já está junto contigo mais tempo do que você enxergava. Exatamente. E ela está ali do teu lado, firme, batalhando contigo, ali, aí, te ajudando, ou ela vem só te atrapalhar aqui no ateliê? Não, no ateliê ela, ela nem... Ela nem vem aqui. Não, não, ela vem e dá uma olhada, porque eu chamo ela e falo, coração, vem cá e dá uma olhada aqui. Como é que chama ela? Coração. Uuuuh, coração. Eu falo. Viu, mas agora te perguntar, mas lá nas palelas, tu vai lá encher o saco dela nas palelas também ou não? Não, lá não. Ah, então, lá nas palelas é ela. E aqui é você. Não, aqui sou eu, daí eu chamo ela, que ela vem e dá um olhão, falar, como é que está aí, coração, está bonito, tal. Daí ela fala, não, está, está ficando. Está ficando bom. Vamos melhorar mais, vamos melhorar mais. Ela sempre está te sentindo uma melhor a mais. Lógico, daí é o que dá um incentivo para a gente. Está certo. Márcio, hoje você tem vários modelos de lustres, que você trabalha com os lustres de cristais. Exatamente. Você tem mais de 15 modelos, que é criação tua. Criação minha, exatamente. Esse que está aqui, esse é um modelo diferente, é um ano que você já está comercializando aqui na cidade e fora. Você tem um Facebook? Eu tenho. É a hora que as pessoas podem estar em contato lá e, de repente, deixar um recado. Se as pessoas quiserem comprar também, através do Facebook também, pode comprar ali, pela mensagem, né, Márcio? Pode, pode acessar lá o meu Facebook, lá está Márcio Oliveira Lustres e dentro do Facebook tem a página Abrilho Celestial, onde está esses modelos aqui, já está tudo lá exposto lá na página e a gente tem mais modelos ainda que a gente vai estar postando, que eu vou estar fazendo. Então, está tudo ali, os valores também. Márcio, agora antes de você falar em valores, qual é o mais barato? Qual é o lustre mais barato que você tem hoje para comercializar e qual é o mais caro que você tem, que você comercializa hoje? O mais barato? Hoje, aqui dentro do meu ateliê, o mais barato ele é R$190,00. E o mais caro? O mais caro é R$1.230,00. Então, ele varia de R$190,00 até R$1.200,00. E o Márcio passa ali, passa no cartão e vocês estão lá na página do Facebook dele lá. E ele também já vai passar o telefone de contato, que ele tem o WhatsApp também. A dona Invert também tem o WhatsApp lá. Gente, então, ele trabalha na casa dele, aqui no bairro Santa Cruz, na rua Barão de Capanema, 245 esquilos com a 17 de julho, bem aqui, no meio de duas planificadoras, que o Márcio trabalha aqui. Então, o Márcio, hoje, que ele tem essa deficiência, e ele também, gente, faz um trabalho social dentro da PADEM, a hora que tu está com um projeto para ajudar as pessoas que também têm deficiência visual dentro da PADEM. É isso, Márcio? É, exatamente. Eu faço parte lá da PADEM, lá da diretoria. Ajudo lá o pessoal a fazer os eventos lá, junto lá, a PADEM. Inclusive, foi na PADEM que eu descobri esse dom que Deus me deu, né? Que a PADEM é uma associação que não é muito conhecida aqui em Guarapova. É uma associação que reabilita o deficiente visual a começar a viver novamente, porque a pessoa fica cega de uma hora para a outra, não sabe fazer mais nada. Então, lá na PADEM você tem aulas de OAM, que é a aula de você saber andar sozinho com a bengala. Você tem a aula de braile, que é onde você aprende a ler e escrever novamente, são aqueles pontinhos que muitas pessoas verem. Você tem a aula de música. Você tem a aula de computação, que um deficiente visual hoje, o que uma pessoa normal faz no computador, uma pessoa deficiente visual faz a mesma coisa também. Então, tem aulas lá de artesanato, que é onde foi que eu aprendi que eu tinha esse dom, esse talento, que lá no artesanato você faz pulseirinha, colarzinho. E lá eu percebi que eu tinha a habilidade de estar passando as bolinhas, até o fio na agulha, assim, percebi aquela habilidade, essa agilidade nos dedos, assim, e falei, opa, meu, comecei a orar a Deus ali, falei, então ali que Deus colocou no meu coração, assim, olha, você vai trabalhar de artesão daqui para frente. E sem falar que a PADER faz um pirogue dos melhores da cidade, eu já participei várias vezes aí, das lojas de pirogue, que eu anunciei, inclusive, lá no Grézio, uma vez eu que estava lá no centro, estava lá, e eu participo, eles sempre estão lá na rádio, pedindo um apoio para nós lá, e contar. Então, eu tenho muitos amigos também dentro da PADER. Mas, o nosso tempo da TV também é curto, eu quero assim, desejar para você, desejar para a tua família, para a Ivete, assim, em 2017, já que temos na metade do mês já, que Deus te abençoe, que te dê mais talento ainda, que tu continue e persevere nesse teu trabalho. Não desista facilmente, eu sei que agora tu não vai desistir mais, porque agora tu já pegou o barco, já está andando. Então, eu quero que você, assim, conte com, por exemplo, eu estou falando por mim lá no meu programa de rádio, que tu foi lá na Rádio Cacique, te recebi lá, você e a tua esposa, conte com a gente, com os órgãos de comunicações, para expandir um pouco mais o teu trabalho, gente. Porque, na verdade, é o que você falou, você depende também desse teu trabalho, né? Exatamente. Você não tem, ah, eu ganho o X lá, porque o governo me paga, o SUS me paga, sei lá, algum recurso, não, tu não tem. Mas tu tem o teu ganha-pão, sai daqui, desse atelheiro aqui, aonde que você trabalha. Tu levanta de madrugada, ou vai deitar de madrugada, às vezes, como é que é? Pois é, tem vez... Velho sono? É, tem vezes que eu fico aqui dentro do meu atelheiro, aqui, até 3 horas, 4 horas da manhã, fazendo o lustre ali. Sim. Que eu se empolgo e quero terminar logo ali, o lustre ali. Sabe o que a gente tem falado? É que não, eu me levanto de madrugada aqui, a minha janela fica olhando aqui. Pois é, o movimento ali. É, tu ia falar isso, eu te conheço, tu já ia falar isso pra mim. Mas, gente, essa oportunidade, esse tipo de coisa é que leva mais, a viver mais. Exatamente. Porque se tu se retrai com o teu problema visual, é pior. Não, é pior, não adianta, não adianta você ficar chorando, lamentando ali. As pitangas, né? Não, você tem que colocar a cabeça pra cima, acreditar mais em Deus e seguir o teu caminho. Tá certo. Vamos deixar o telefone pra contato? Vamos. Então... Tu já decorou teu telefone? Já, o meu telefone tá... É 422 que é o DDD? 422 é 999271716. Esse é o meu telefone, o número meu que fala direto comigo. E tem o da minha esposa, que daí o da minha esposa tem o WhatsApp. O dela é 42991368466. Esse daí é o da minha esposa, onde tem o WhatsApp, pode estar pedindo pra ela estar mandando foto. Pode mandar foto pra mim de lustre também, que as pessoas possam achar na internet. Ó, achei um lustre lá. Nossa, mas esse lustre aqui tá 6 mil reais na internet lá e tatatá. Mande pra mim a foto que eu faço um orçamento, veja o que eu posso fazer. Estrutura eu tenho a pessoa que faz pra mim. E a gente tá aí no mercado querendo uma oportunidade que nem muitas pessoas saindo daqui pra ir até o Paraguai buscar um lustre. Chega lá no Paraguai e paga 800 reais lá no Paraguai e arrisca até perder no caminho de lá pra cá. Então venham dar uma olhada nos meus lustres, que eles são todos de cristais. E os preços são bons mesmo, porque pela quantidade de pedraria que eles levam, eu acredito que a pessoa não acha, acho que nem no Paraguai por esse valor. E o trabalho que tu faz, o que tu tá fazendo? E outra coisa também, o meu sonho hoje, hoje eu tô com o meu ateliê aqui, ele é pequeno, ele é um ateliê pequeno, mas o meu sonho, o meu projeto é expandir esse ateliê, fazer ele virar uma loja aqui dentro de Guarapova. E não só pra mim desfrutar, porque o meu objetivo é dar oportunidade a todas as pessoas a quem não dá. Agora fala um pouquinho, você falou ontem lá na rádio, agora a Ivete tá lá naquele canto lá. Você queria botar um enxerguinho e trabalhar lá no Tigo? Mas eu vou colocar ainda, o pessoal de Guarapova ainda vai ver. Porque tem muitas pessoas cegas que não tem oportunidade, as pessoas não dão oportunidade. Então o que eu quero? Eu quero ser esse instrumento de Deus pra estar podendo dar oportunidade às pessoas com deficiência também, sabe? Que maravilha. Então é esse o meu projeto. Pra me encerrar agora, eu quero uma mensagem para os telespectadores da TV Araucária, programa do Joacir Rolim, uma mensagem de otimismo, uma mensagem para elas encerrar o nosso programa. E olhem mais uma vez, sucesso pra ti. Um abraço pra dona Ivete aí que nos cederam aqui. Elas vêm aqui mostrar. Espero que outras emissoras de rádio, que outras emissoras de TV façam esse mesmo trabalho de vir aqui pra divulgar o teu trabalho, que é o trabalho que você vê com os olhos do coração. Exatamente. Então a tua mensagem para nós encerrar o programa de hoje. Bom, a minha mensagem que veio agora no meu coração é pra dizer pras pessoas que estão desanimadas, que acham que tá tudo perdido, não percam as esperanças, acreditem mais nos seus potenciais, busquem descobrir qual que é o teu talento, o que você sabe fazer, e acreditem um pouco mais em você mesmo, assim, e outra, sempre pedindo orientação a Jesus Cristo. E nunca ache que você é a pessoa, que você é o profissional, que você é isso e aquilo, mas que se não for Jesus na tua vida, você não é nada. Porque, que nem diz, a vida é nossa, mas nós não somos donos delas, porque nós não sabemos nem o que acontecerá no dia da manhã. E as pessoas também que se desapeguem um pouco mais em ganância, sejam mais humanas no mundo, porque o mundo tá virado em corrupção, bastante pessoas, uma querem derrubar a outra. De que adianta construir uma fortuna aqui na Terra, aqui, se não vai levar nada pro céu. O final de nós é tudo igual, nós vamos tudo pro mesmo lugar. É essa a mensagem minha que eu quero deixar as pessoas. Gente, que maravilha. Gente, eu acho que você, telespectadores, se emocionou tanto quanto eu me emocionei, desde a primeira vez que eu conheci o Márcio e o Ivete lá no meu programa de rádio, tanto que eu falei pra eles que vim e vim, tô aqui fazendo essa matéria. Desejar, então, aí, aos telespectadores, isso que ele falou, gente, ganância, um pouquinho mais, esteja a mão pro teu ser humano, pro teu colega, pro teu amigo. Gente, perdoe, cara, não tenha ódio no coração, é tudo isso que ele falou. E olha, gente, você que tá aí desanimado, gente, você que tá cabisbaixo, siga o exemplo do Márcio, siga em frente, que eu tenho certeza que o teu caminho você vai encontrar em breve. Se você tá desorientado, gente, procure, procure Deus, sempre procure Deus, porque tenho certeza de uma coisa, tendo Deus no coração, você tem tudo. Então, obrigado, Márcio, obrigado, Ivete, e aos telespectadores, a você, meu amigo, você, minha amiga, na terça-feira que vem eu volto com outra reportagem, com outra pessoa, com outro ser humano que nem essa pessoa que é aqui, o Márcio, que tem um coração grande demais. E ele falou pra mim assim que ele vai assistir o programa. Eu quero só ver, ele vai me contar depois. Valeu, meu amigo. Valeu. Um abraço. E um abraço a todos. E olha, fique com Deus que é com ele que eu tô indo embora. Tchau, gente. Tchau. Tchau.